Eu passava todo coberto de glórias Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade É um grande público a quem estimular, é o bozão, o Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques em campo a brilhar, Ceará tua glória é lutar Teu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra destraldada, teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade É um grande público a quem estimular, é o bozão, o Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques em campo a brilhar, Ceará tua glória é lutar